Vamos voltar a falar aqui do temporal que atingiu o Teflotone durante a madrugada dessa quinta-feira, né? A gente mostrou aqui uma primeira parte do material, nossa equipe percorreu alguns locais da manhã de hoje, né? Conversou com a professora da escola afetada pela chuva e ouviu o agente estadual da Defesa Civil após o desabamento parcial de uma casa, né? Então agora a gente acompanha a segunda parte dessa reportagem que mostra a situação que aconteceu no Vale do Mucuri. Por favor, coloca o Fantani pra falar aí. Antônio Comedos, os professores, os funcionários da escola Filipe Moreira Caldas, eles estão acostumados com inundações, lagamentos na rua Olga Correia. Mas amanhã dessa quinta-feira a situação foi diferente. Conversar com a professora Carla Oliveira, professora, foi diferente hoje por quê? Hoje foi diferente porque nós estávamos acostumados a chegar pela manhã, né? E já encontrar a escola inundada e aí dá tempo de avisar os pais pra não estarem trazendo, né? Mas hoje nós já estávamos em sala de aula, já estávamos dando aula, né? E a água entrou de uma vez, foi de repente, né? Entrou na sala, já começou a subir e aí nós rapidamente conseguimos retirar as crianças, né? Tivemos aí apoio de algumas pessoas, alguns pais também que já estavam percebendo, né? Que o rio já estava enchendo, né? E aí conseguimos retirar as crianças de dentro da escola. Só uma curiosidade, eu estou observando que a senhora tem uma marca de água no joelho. Sim, sim. Era a quantidade de água e lama dentro da escola? Sim, a quantidade de água que já está bem mais, né? Porém, nesse momento, foi o momento que nós conseguimos retirar as crianças e a água já estava por aqui. E as crianças ficaram muito estressadas, assustadas? Ficaram estressadas, assustadas, algumas crianças estavam chorando, né? Mas nós conseguimos acalmar na medida do possível, né? E trazê-las para aqui para o posto policial, aqui na rua da Maticola, né? E com apoio também dos policiais. Eles saíram, saíram aqui para poder ir lá socorrer? Saíram para ir lá nos socorrer, né? Nós já temos o policial, é o tio Pires, né? Que é amigo da escola. Então, ele já começou a se mobilizar, nos ajudando e já chamando alguns colegas. Ok. Agradecer à professora Carla pelas informações, Mônica Almedes. Essa é a situação, vamos destacar, não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez, o volume de chuva, que era estimado para teoflotone hoje em torno de 25 milímetros, parece que veio tudo de uma vez só e aí trouxe esse transtorno. Mônica Almedes, uma outra situação preocupante, nós acabamos de receber informação do desabamento parcial de um imóvel, equipe da defesa civil, coordenador, o agente de defesa civil do estado, o sargento Teófilo, está aqui no local, juntamente com a equipe da polícia militar, fazendo uma avaliação e controle. Nós vamos aguardar a saída dele aqui para poder falar, mas é a questão da inundação dentro do imóvel, uma situação que a estimativa era de 25 milímetros de chuva para o Teófilo Antônio, mas parece que a impressão que se tem, acho que foi muito mais. E agora a equipe da defesa civil do estado está saindo aqui para tentar um contato com o sargento Teófilo, ele está conversando com os moradores para saber a situação. Por enquanto, a gente está fazendo a contabilização dos danos. Não temos vítimas, apenas pessoas desalojadas até o momento, e nós estamos trabalhando para dar assistência a essas pessoas, tanto a defesa civil estadual quanto a municipal, polícia militar, bombeiro. Nós estamos agora no trabalho de contabilizar os prejuízos, verificar se tem alguém ferido e estamos dando assistência às pessoas que foram atingidas. Qual é a situação mais crítica, sargento? Até o momento seria essa aqui, o alagamento da Unipark, onde alagou a escola que a gente teve que retirar os alunos. E em relação ao volume de chuva previsto, era em torno de 25 milímetros? 20 a 40 milímetros. E já tem a noção de quanto choveu? Não, ainda não teve, não. Estou aguardando o retorno dos institutos. Ok. Aí está a situação, Nego Mendes, o sargento Teófilo, que é o agente de defesa civil do Estado, da SEDEC, juntamente com a COMPDEC, que é a defesa civil do município. Olha aqui, a garagem dessa empresa, completamente inundada. e aqui também tem uma senhora aqui que ficou espilhada. Vou chegar aqui para perguntar. A senhora mora onde aqui? Eu moro aqui nessa casa aqui, que está cheia d'água. A primeira aqui? É. E já encheu de água antes assim? Há muito tempo, uns 10 anos, encheu dessa forma. Mas agora, fazia bastante tempo que não entrava nesse campo. Mas os bueiros estão todos entupidos, sabe? Então a água vem de lá e vai daqui. O banheiro está entupido, ela para aqui na porta. Lá em casa está tudo banhando. Essa água aqui é o que veio do Olga Correia? Vem da Olga lá, sabe? E desce aqui e o bueiro volta. O bueiro está voltando a água. Como é que é o nome da senhora? Zenilde. Zenilde de quem? Machado Leal. Dona Zenilde Machado Leal. Bom, aí está a situação da área central de Teoflotone e em função praticamente desse encontro de águas do Olga Correia com a área central de Teoflotone. É, foi um estrago, né? Estrago muito grande. Obrigado, viu, Fantone, por tudo que você nos trouxe aí. Como eu falei há pouco ao vivo, continue acompanhando de perto aí e vamos torcer para que tudo se resolva o quanto antes em favor dessa chuvarada que tem caído aqui em algumas cidades da nossa área de cobertura. Sempre a gente está trazendo aqui esses estragos, né? Triste.